Todos os anos, milhões de jovens brasileiros concluem o ensino médio e se deparam com o desafio de escolher uma profissão. Pensando em sanar algumas dúvidas dos alunos, a Escola Estadual Ilma de Lana Emerick Caldeira de Dom Cavate promoveu a primeira mostra de profissões. O evento é uma parceria da escola com o Centro Universitário de Caratinga e com a Escola Estadual Engenheiro Amaro de Taruassu. Duas alunas nossas que estão estudando fora, nos procuraram, queria trazer, fazer uma feira aqui, um trabalho para conversar com os alunos, porque elas estavam achando os meninos muito desmotivados e a gente começou a movimentar e foi crescendo. Aí a UNEC entrou em contato também, a gente teve a oportunidade, firmamos a parceria e a coisa cresceu e chegou nesse dia gostoso que está aqui hoje. Cada curso do UNEC levou alguns professores e alunos para mostrarem na prática o conteúdo das aulas, além do campo de atuação profissional. Os estudantes do ensino médio puderam também fazer um teste vocacional para identificar suas potencialidades. A avaliação foi aplicada pela psicóloga Elisandra Abreu, do Núcleo de Apoio Psicopedagógico do UNEC. Tem algumas questões relacionadas àquilo que o aluno gosta de fazer, tem preferências. Então são 17 questões com algumas perguntas sobre o aluno, sobre aquilo que ele acha dele mesmo. E aí a gente chega no final com um resultado, com algumas profissões que ele pode estar escolhendo umas delas. Alguns ex-alunos da escola deram depoimento sobre sua trajetória após o ensino médio. Fabiana Loreto, que hoje coordena a Secretaria de Registro Acadêmico do UNEC, foi uma dessas pessoas. Hoje eu estou aqui não só como funcionária do centro universitário, do qual me orgulho muito de estar, mas eu estou aqui como uma ex-aluna, uma ex-professora dessa escola e como alguém, como uma cidadã que daqui saiu, mas que tem responsabilidades com esse município. Eu me sinto também responsável de estar voltando e trazendo para esses adolescentes e jovens essas possibilidades que para nós, alguns anos atrás, tão difíceis eram. A professora de língua portuguesa da escola Ilma de Lana também estudou no UNEC e hoje finaliza um mestrado pela UFMG. Para Cristiane, iniciativas como a mostra de profissões são de extrema importância. A gente trabalha na sala de aula e previdencia isso demais. Os alunos sem saber o que fazer, eu vou fazer vestibular para quê. Então quando vem um trabalho como esse, a maioria deles já estão aqui mesmo pensando numa orientação, numa maneira de decidir. Fernanda está terminando o ensino médio e pretende fazer o curso de direito, mas ela afirma que mesmo quem já se decidiu sobre a carreira também aproveita o conteúdo da mostra. Às vezes até a gente mesmo que tem certeza, mas a gente vê que às vezes a gente teria um jeito com outras coisas também, entendeu? Faz a gente repensar um pouquinho as outras opções. Então assim, eu achei muito bom. Eu tenho um amigo mesmo que até hoje não sabia o que fazer e eu acho que hoje vai sair daqui com alguma certeza. Tchau, tchau, tchau.